Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão do Mercado Pago. Temos um vídeo mostrando tudo sobre o cartão, agora eu vou testar com vocês a tecnologia Contactless. Por aproximação, houve uma atualização no aplicativo de todos os seus clientes, agora é possível passar a versão então usando o cartão pela tecnologia Contactless por aproximação no débito. Esse novo cartão lindíssimo do Mercado Pago é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro, que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Gente, já temos este vídeo mostrando o lançamento do cartão Mercado Pago. Vamos conhecer um pouquinho o Mercado Pago e também o novo cartão. Agora nós iremos usar a tecnologia Contactless por aproximação. Bem gente, já falamos da conta digital, vou mostrar para vocês um pouquinho da conta digital. Vou falar para vocês também dessa lindeza, dessa nova máquina Smart do Mercado Pago. Olha que linda que é essa máquina Smart do Mercado Pago. Ela vem aqui com carregador móvel, né? Lindíssima mesmo, muito bonita. É uma maquininha show de bola de mesa e também sai, no caso, o comprovante. O comprovante sai aqui atrás dessa maquininha. Mas eu já explico para vocês então sobre a maquininha Smart do Mercado Pago. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho o que é Mercado Pago, como que você abre sua conta. Você abre sua conta no Mercado Pago, muito simples, muito fácil. Temos um link aqui embaixo do canal também, onde você abre sua conta no Mercado Pago, muito fácil, muito rápido. E também poderá ter crédito pessoal disponível. Cartão do Mercado Pago totalmente grátis. É enviado para vocês quando você abre sua conta no Mercado Pago. Você tem aí a opção de pagamento com QR Code, adicionar dinheiro. Em adicionar dinheiro, você pode gerar o cartão de débito, o cartão virtual da Caixa. O Caixa tem TED de transferência para outras instituições financeiras e credita no mesmo dia. Pagamento na lotérica e boleto bancário, tá certo? Você pode transferir dinheiro da conta do Mercado Pago para a conta do Mercado Pago, cai na hora instantaneamente, tá ok? E também através de contas bancárias. São 25 TEDs totalmente grátis por mês, conforme vocês estão vendo aí, no caso, em transferência junto ao Mercado Pago. Sacar sem o cartão, eu posso sacar nos Caixa 24 horas e vou pagar, então, no caso, R$4,90 de tarifa, tá? E se eu sacar com o cartão do Mercado Pago, eu irei pagar R$9,90 conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. No menu, você está vendo aí que eu tenho o seu dinheiro, cartões, mercado crédito, adição de dinheiro, transferência, atividade, pagar conta, desconto, assinaturas, amigos, eu posso dividir uma conta com um amigo, pagar entre eu e ele, podemos fazer isso aqui, amigos. cobrar seu negócio e outras atividades que o Mercado Pago tem também. Eu posso pagar contas usando cartões de terceiros, dentro do aplicativo, adicionar cartão e pagar boletos, cartão de crédito, até R$20 mil, sem nenhum problema. Tem uma pequena taxa, mas você pode fazer essa operação também no Mercado Pago. O dinheiro parado na conta rende 100% CDI, mais que a poupança, então o seu dinheirinho parado vai render então 100% CDI, mais que a poupança, ou seja, então deixando o dinheiro parado, está rendendo. Ok? Agora vamos passar o cartão e conhecer um pouquinho desse cartão usando a tecnologia Contacts, porque eu já usei usando o chip. Naquele vídeo que eu mostrei aqui, já usamos o chip. Vamos então usar R$2,50 para fazer um teste e vou mostrar para vocês usando a minha Moderninha X, a minha Moderninha, que é a minha parceirinha aqui do canal. Então eu vou usar o débito, tá ok? Débito R$2,50, iniciando a operação. Está pedindo para passar o cartão, então eu vou encostar agora o cartão do Mercado Pago. Então, opa, vocês estão vendo que está verdinho. Opa, maravilha, aprovado. Enviar comprovantes, transação aprovada. Venda realizada com sucesso. Então, vocês estão vendo a venda, R$2,50 no débito. Ok, voltar ao menu. Pronto, voltamos ao menu. Venda realizada com este cartão por aproximação. Funcionou perfeitamente. Sobre a maquininha Mercado Point, a nossa Smart, lindíssima. Vem carregador, vem bateria, ela vem o suporte de carregar em mesa, conforme vocês estão vendo aí. Olha que legal. Tem essa borrachinha embaixo, para não deixar deslizar, para não arriscar. Muito perfeito, bonita mesmo. Você tem a opção de inserir o cartão com o chip nessa entrada, de passar o cartão na tarja. Se é um cartão geralmente americano, um cartão internacional dos Estados Unidos, por exemplo, geralmente não tem chip. Você pode passar o cartão aqui, que vai funcionar normalmente, e também você pode pagar por aproximação com a tecnologia contactless, tá? E sai o comprovante aqui também, tá certo? É uma máquina lindíssima, tá? Como vocês podem ver, aqui embaixo da maquininha, você vai colocar a bateria, tá? Que está na caixinha, que ela é nova. Eu comprei ela agora, recente, para mostrar para vocês essa tecnologia, tá? Muito bonito, eu achei lindo o design azul e branco, tá? Está até com o plástico ainda da novidade, ó. Olha como que ele brilha, né? Tão bonito que é. Muito bonita mesmo, tá? E tem a opção também do teclado inteligente, né? Para quem realmente tem problema de visão, você vai colocar o teclado inteligente, que tem as letras em braille, tá aqui dentro também. Muito perfeito essa tecnologia também. Muito legal mesmo. Aceita praticamente todos os cartões de crédito, como vocês podem ver, Visa, Mastercard, Hipercard, America Express, Elo, Diners, no débito Visa, Maestro e Elo, pagar também através do QR Code, você pode também. Tudo a maquininha faz. E caso você queira ter uma máquina como essa, eu vou deixar o link para vocês, do mercado pago, aqui embaixo desse vídeo. Conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, todos os links que nós temos de parceiros, tá? Indicação de cartões, abertura de conta, inclusive das máquinas, inclusive essa está com promoção, você pode solicitar embaixo do nosso vídeo, também pelo nosso link, tá ok? O cartão é totalmente grátis, você recebe ele em casa, só pedir o cartão de débito, o novo cartão do mercado pago, que agora está funcionando perfeitamente na tecnologia contactless, por aproximação, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. AVF Ferreira, meu amigo, um grande abraço, do Black Card Luxo, Emerson Silva Xavier, um grande abraço, Marcelo de Oliveira, um grande abraço, Derek Peterson Melchior, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Deus.